Muito bem, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Estamos começando mais um webinar de onboarding. Hoje nós vamos explorar o universo do firewall analyzer. Você que acha que administrar firewalls é coisa complicada, é coisa difícil, é coisa além do seu pay grade, você está equivocado. Hoje com o firewall analyzer você vai ver que isso pode se tornar uma tarefa muito simples, muito bacana, é até agradável de se fazer. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e conosco aqui temos hoje o Gomes. Gomes, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todo mundo aí. Hoje a gente vai falar de firewall analyzer. O terror de muitos, felicidade de poucos, mas depois de conhecer essa solução, vocês vão ver que, ah, eu tenho vários firewalls dentro da empresa, cada um de um fabricante. Cara, única solução, muito fácil, simples de se usar, simples de pôr para rodar e ajuda de um jeito que só quem conhece a solução ainda menos diante não sabe como é que as soluções vêm para ajudar o dia a dia do TI. Muito bem. E além disso aqui, essa mulher que transforma tantas vidas, ela abre a boca e salva a pele de tanta gente. Renan Rodrigues, tudo bom? Opa, que é isso, Anderson? Eu não sei, hein? Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da nossa série de webinars. Espero que vocês gostem do tema, como o Guilherme falou. É tristeza para uma felicidade para poucos trabalhar com firewall, mas com o firewall analyzer, vou falar para vocês que dificuldade não é uma palavra que nós vamos utilizar aqui. Vocês vão gostar bastante. Qualidade de vida, gente. Qualidade de vida para quem trabalha com TI. É isso que a gente busca, que as ferramentas do Mindy ajudam a trazer para a gente. A gente sabe como pode ser difícil, mas também com as minhas ferramentinhas aí, ajuda demais o nosso dia a dia. Isso aí. Bora lá. Antes da gente seguir, recadinho rápido para você. Puxa aí o seu celular, agarra o seu telefone, e vamos escanear para a gente aqui esse código que é. Deixa eu te convidar a conhecer o nosso podcast, o Podcafé da TI. Toda terça-feira está no ar. E é muito agradável, é super divertido. Você aprende, você é informado sobre o que está rolando no universo da TI e passa um tempo bacana tomando um cafezinho conosco lá. Recomendo com todas as forças que você conheça o Podcafé da TI. Beleza? Indo mais adiante, ainda escaneando aí, temos o LinkedIn da Acesssoft, temos lá uma comunidade de usuários da Menage Engine, que é o Team Brat. Então, você que utiliza a ferramenta Menage Engine, você que quer saber mais sobre ferramentas aí que revolucionam a gestão da TI, ou jeitos mais fáceis de resolver esses problemas do dia a dia, ou até mesmo os artigos que são publicados lá constantemente. É um lugar onde tem conteúdo muito bom, conteúdo muito rico. Recomendo com todas as forças que você conheça a nossa comunidade, segue, vale a pena. E não deixe de escanear aí. Escaneia? Cadê? Você escaneou? Já foi? Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Beleza. Aqui eu quero fazer algumas recomendações, tá? Primeiro, o canal da Acesssoft no YouTube, que é fantástico, nós temos lá muito material, inclusive esse webinar, ele vai para lá depois, você pode voltar, consultar, assistir novamente lá. Porque tem webinars passados lá também, com outros onboards e outras ferramentas, vale muito a pena. Os onboards estão publicados por tempo limitado, uma hora dessa a gente vai tirar do ar, então aproveita, corre lá. Quero te recomendar o blog Acess, onde você tem muito, muito material, ok? E agora eu quero te fazer um convite. Abre lá teu Instagram e segue a gente. Acesssoft.br é o nosso Instagram. Nós estamos dando uma reformulada no Instagram, vamos começar a postar conteúdo mais útil, mais interessante lá, e precisamos da sua força seguindo a gente. Então segue a gente, dá essa forcinha, dá um follow lá para a gente, ok? Isso aí. É isso. E, Gomes, sobre o Fire Analyzer, o que a gente deixa para o pessoal antes de passar a bola para a Tainá? Olhem, vejam como o Fire Analyzer pode ajudar você no seu dia a dia. E vamos fazer uma POC, cara. Nada melhor do que você testar isso no seu ambiente, entre em contato com a gente, a Tainá vai deixar aí no final os seus contatos. testem a ferramenta, coloquem no ambiente de vocês e vejam como a solução dessa pode mudar a vida de vocês em gestão de firewall e segurança em relação a esse equipamento, esse elo de segurança entre a nossa rede e o mundo. Então é algo muito importante para a segurança da empresa. Quando a gente fala agora em mundo de LGTB segurança, teve um passinho a mais aí de importância. Então uma ferramenta dessa me ajuda a gente a manter isso da forma mais segura e melhor possível. Isso aí. Muito bem. E eu vou dar um recadinho aqui. Hoje é dia 22 de outubro de 2020. Você que ainda não possui Fire Analyzer e gostaria de adquirir, até o dia 31 de outubro estaremos com uma promoção especial para vocês que estão assistindo aqui. Então entre em contato com a gente, adquira o Fire Analyzer e você só vai pagar ele ano que vem. Vem, vem, conversa comigo, conversa com o Górax e vocês vão ver. Ok? Grande abraço. Vamos deixar a palavra para a Tainan. Vocês têm aí um excelente, excelente o Górax. Abraço para vocês. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Abraço, Górax. Abraço, Górax, e bora lá então, pessoal. Bom, vamos começar falando aqui. Vou passar aqui a agenda com vocês. Nós vamos começar fazendo uma breve introdução, né? O que é o Fire Analyzer, como nós vamos utilizar esse software, essa solução dentro da nossa empresa. Falar um pouco sobre a gestão dos logs, a gestão do dispositivo, parte de conformidade, ele consegue nos auxiliar a verificar várias conformidades, aí eu vou estar passando com vocês. Auxiliando a geração de relatórios, também relatórios de tráfego, utilização de banda. Permite-nos fazer uma análise forense de logs, né? Tanto analisando dados brutos, quanto dados agregados. E, por fim, geração de alertas, também, de forma bem fácil. Bom, vou começar fazendo, como eu falei, uma breve introdução a ele. Para isso, eu vou trocar aqui de tela. Para mostrar a carinha do nosso Fire Analyzer aqui. O Fire Analyzer é a nossa solução que vai permitir que possamos fazer uma análise dos logs do nosso Fire Analyzer, tá? Obtendo informações sobre regras, por exemplo, as regras que deram hit, né? Mais vezes. Os top hosts, né? Que estão acessando. Top aplicações que estão sendo usadas. Então, ó, já vi aqui um Epic Games. Quem que está jogando aqui na rede ou baixando através da rede da empresa? Tá? Então, eu consigo ver todas as estatísticas de uso com base no que o meu Fire Analyzer está me informando. E, além disso, ele vai me trazer toda uma gestão de regras, que eu acho que é a parte, assim, que, pessoalmente, é a que eu mais gosto. Porque ele me permite analisar todas as regras configuradas no meu Fire Analyzer e até me auxiliar numa otimização de falar, olha, você tem N regras. Quatro estão em redundância. Quais são essas regras? Ah, essa regra aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Me dá mais informações. A regra 1 é redundante por causa dessa outra regra aqui. Opa, então, peraí, para que eu tenho ela? Não é melhor eu excluir para deixar algo até mais limpo, mais fácil de digerir? Consigo ver impacto de regras? Ele me auxilia na reordenação de regras? Então, ele consegue fazer isso com muita facilidade para mim. Tem toda a conformidade, como eu falei, tem vários padrões. Aqui que ele consegue me auxiliar como NERC, PCI, SANS, ISO 27001, né? Ele consegue. Interessante aqui que eu também gosto muito é que clicando nela, ele vai te dar toda a informação do que está atendendo e o que não está. Dentro daquela determinada compliance, né? Vai ter vários, como eu posso dizer, não são tópicos, né? Várias sessões. E para cada sessão, ele me fala se está em conformidade ou se não está. E quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de segurança, né? Não tem como. Então, para me auxiliar nessa questão de segurança da informação, vazamento de dados, eu tenho essas regras aqui que vão estar tornando o meu ambiente mais seguro. E bom, agora que eu falei um pouquinho, como eu falei, era uma breve introdução só para vocês saberem um pouquinho mais para ele. Vamos começar falando sobre, primeiro tópico, gestão de logs, né? A gestão dos logs do firewall, análise desses logs, como eu consigo importar e também adicionar um firewall para ele estar gerando informação para mim, como eu consigo ter os dados, né? Falando a nível de logs. Para isso, eu vou ter que voltar um pouquinho para explicar como que é feita essa adição. O FireAnalyzer, ele vai seguir alguns passos, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Alguns passos bem fáceis para que possamos estar configurando, né? O monitoramento dele. Até isso aqui que eu queria mostrar. Basicamente, toda essa análise de... análise de dados que é feita pelo FireAnalyzer é realizada através de análise de logs. Então, o que eu preciso ter no meu equipamento? Eu posso fazer uma importação de arquivos de log ou, o que eu prefiro, fazer o apontamento. Prefiro não, né? Até o mais indicado para você ter informações em tempo real. Então, basicamente, a configuração que tem que ser feita no firewall para que eu consiga gerar informação de logs aqui dentro do meu FireAnalyzer é, basicamente, ir no meu equipamento, clicar em... direcionar, exportar logs ou direcionar logs, né? Habilita o Syslog e faz o apontamento do Syslog para cá. A partir disso, ele vai reconhecer esse equipamento e, a partir daí, ele vai conseguir estar gerando informação para mim. Para isso, ele até me permite... Deixa eu pegar aqui. Ele me permite configurar até a porta para utilizar. Normalmente, a porta de logs é a 1514 ou 514, né? Então, você consegue configurar ou alterar essas portas aqui, né? Para ficar de acordo com o que você precisa. E, a partir daí... Vou até abrir aqui, ó. E, a partir daí, quando a solução começar a escutar dados nessa porta, ele vai começar a gerar informação, tá? Eu já fiz a adição de um equipamento aqui, um equipamento fictício, tá? E quais informações de log eu vou começar a ter a partir daqui? Primeiro, no meu dashboard, vai ter bastante dado, né? Até sobre alguns outros tópicos que eu vou mencionar, mas falando sobre os logs gerados. Ele vai me trazer logs referentes à parte de tráfego, de informação, opa... A partir do controle em nuvem, porque ele vai verificar as soluções em nuvem que eu estou usando, ó. Compartilhamento, WordPress, Pay Your Money, Cloud Up e várias outras soluções vai me mostrar a informação, né? Do que foi coletado a partir desses acessos e a partir de dentro do próprio equipamento. Tá? Aqui eu vou ter informações sobre o tráfego, como eu falei, o que está entrando, o que está saindo aqui da minha rede, a parte de banda, tá? Então, eu consigo ter informação sobre o quê? Sobre um... Como se fosse uma linha do tempo, né? Do que está passando aqui por mim, tá? Consigo estar alterando isso em gigabytes, ó, em kbytes ou em megas. Gosto de megas. É uma granularidade boa aqui. Tanto que está entrando, quanto está saindo. Esses dados de relatório, eu posso facilmente clicar para ele dar um drill down, né? Deixa eu ver aqui. Dar um drill down na minha informação. Cliquei no gráfico, tá, pessoal? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas basta clicar no gráfico ou até mesmo selecionar uma porção de tempo. Tá? Aí, selecionando essa porção de tempo, basta clicar no gráfico para ele mostrar os dados relacionados a isso. Ele faz a resolução de DNS de forma automática, né? Basta eu clicar também, selecionar uma única opção e eu consigo ver tudo o que foi feito. Da onde veio o tráfego? Qual usuário? Até porque, como a gente está falando de firewall, ele consegue ler os meus dados de usuário. Então, aqui eu sei que, por exemplo, o Joseph, ele gerou tráfego vindo desse P para esse P no dia 22 de outubro, hoje, né? A regra que bateu nesse tráfego foi a regra 70, protocolo de BGP, severidade, notice, e essa conexão durou 18 minutos e 25 segundos e consumiu 464 Kbytes. Isso para vocês terem ideia do tipo de informação que ele consegue me trazer, tá? Consigo exportar isso aqui, CSV, PDF, XLS, de forma bem fácil, tá? E tudo que eu estou... Tudo que é exibido aqui nessa tela, ele pode ser alterado facilmente também, clicando aqui nos meus... Deixa eu só marcar ele. Clicando ali no meu reloginho. Posso mostrar dados personalizados de hoje, de ontem, últimos sete dias, e tudo da mesma forma. Posso exportar ele de forma bem fácil, tá? Além disso, eu consigo ver os top 10 sites mais acessados, né? Tanto por host, por destino, por protocolo, né? Sites externos, e tudo isso eu consigo, como eu falei, resolver o DNS, tá? Desde que ele consiga resolver, né? Ele já me traz aqui, por exemplo, ele já me resolveu alguns que não estavam resolvidos. Me traz também conversations, da mesma forma. Quero detalhar? Basta eu clicar na informação, ele vai me detalhar tudo que tem por trás dessa entrada, tá? Tenho também a visão por sites, um gráfico em pizza me mostrando quais os sites mais acessados, qual o percentual de hits, né? Nessa URL, né? Quantidade de cliques, não sei se eu posso chamar assim. Caso tivesse algum website negado, eu tivesse alguma política de negação no meu firewall para negar um site, e esse site tivesse hit, eu já me informaria aqui também. Da mesma forma, eu consigo ter um relatório de aplicações utilizadas, então, como eu falei, tem um Facebook, um Dreambox, um Epic Games, também consigo ver por categoria, né? Jogos, transferência de arquivos, entre outros, consigo dar um drill down na informação para ver de onde que estava sendo usado. Então, eu já sei aqui, por exemplo, que para esse tráfego do Epic Games, tem esses hosts que acessaram, esses protocolos que acessaram, esses usuários, importante, o John está jogando bastante, e Top Conversations, que é basicamente de um ponto a outro. Então, você consegue ter todo o dado da informação. Da mesma forma, ver as regras, então, Top Regras de Permissão, por exemplo, a Regra 70, Top Regras de Negação, e a quantidade de hits, né? Então, esse aqui, por exemplo, teve 190 hits, esse aqui teve 19. Se eu quiser detalhar os dados embaixo, por baixo disso aqui, consigo clicar também. Então, eu tenho a tendência de uso, eu tenho a regra aqui dentro, né? E também tem a descrição. Acho que ele não vai trazer, como isso aqui é fictício, ele não vai ter algumas informações, tá, pessoal? Também tem a parte de segurança, consigo ver caso exista, Top Ataques, de onde está vindo, Top Vírus, né? Top Destinos Negados, Top Hosts Negados, né? Então, eu tenho a informação também, os maiores geradores de spam, de onde está vindo, quantos hits, quero ver o que aconteceu, quem que está usando isso, cliquei e está aqui, recipienteguest.me.com E tudo você vai conseguir detalhar de forma muito fácil, tá? E, claro, além dessas informações que eu tenho aqui no meu equipamento, né? Eu consigo também visualizar visualizar, como eu falei, várias informações via dashboard, como, por exemplo, o tráfego em tempo real, tá? O que está acontecendo, a utilização de aplicações em nuvem, a parte de usuários que estão utilizando mais tráfego, né? Com maior utilização, eu tenho o Chris, tenho o Joel, o Chris, o Joseph, e vários outros. E a partir do próprio inventário, eu também vou ter bastante informação sobre isso. Eu mostrei para vocês agora a visão sobre o dispositivo, mas eu poderia ter também a visão por interface do meu firewall. Então, por exemplo, eu tenho várias interfaces aqui. Ah, eu quero ver a informação por essa One 1, né? Cliquei nela, vou clicar aqui no Full View, na visualização completa, e ele também vai me dar algumas informações sobre isso, como, por exemplo, a utilização de banda nessa interface, e as conversas em si, tá? Tudo isso, lembrando que eu coloquei só para hoje, poderia mudar, os últimos sete dias, ele vai me mostrar mais, menos informação, que teve uma queda, o que foi essa queda, então eu consigo ter detalhamento de tudo. Além da visão das interfaces, tem a visão de usuário, tá? Por exemplo, eu consigo ver que o Chris foi o que mais deu hit, né? Quando eu falo de hit, é mais regras, né? As conexões dele duraram 148 dias, contando como um todo, e o tráfego gerado dele foi de 32 gigas, que não foi nem today, né? Nem como um todo, foi só today, né? De hoje. E aí você consegue mudar os últimos sete dias, por exemplo, e eu quero ver o que esse Chris andou fazendo, como que foi o consumo dele, no caso, né? Então eu clico, dou uma visão completa, e ele vai me trazer toda a informação. Olha, o Chris, no decorrer do tempo, só foi crescendo as conexões dele, as conversas geradas pelos acessos dele foram essas, desse host para esse destino, usando esse protocolo, com essa duração, com esse consumo de bytes, a mesma coisa para os protocolos utilizados, e aqui em cima detalhando ainda mais, as URLs que ele utilizou, no caso, tanto as permitidas, quanto as bloqueadas, tá? Caso houvesse alguma, e também a parte de detalhes de URL, né? A duração, o que foi enviado, o que foi recebido, tem também a conexão pela VPN, aqui no caso, não tem, né? Não tem o VPN conectada, top aplicações que ele utilizou para gerar todo esse consumo, né? Top serviços em nuvens que esse, que esse usuário, né? Utilizou no decorrer do tempo, e top regras, né? Que ele, de certa forma, utilizou, que bateram lá no firewall, então a regra 54 foram 24, 23, 22, 21 e assim por diante. Então, todas essas informações eu obtenho através da parte de logs, né? Eu consigo obter todas essas informações. Até, claro, vou mostrar aqui, no termo de mostrar, tem a parte de serviço em nuvem, também vou ter todo um detalhamento de informação de uso, né? Serviço em nuvem aqui no caso é o CloudUp, né? E aqui quem usou? Cris, quais foram os hostes, quais foram as aplicações envolvidas na utilização desse serviço em nuvem e, por fim, regras que foram utilizadas, da que foi mais utilizada para a que foi menos utilizada. Eu posso clicar e também detalhar como que foi a utilização dessa regra, quais foram os hosts, né? Envolvidos, os usuários, os destinos, entre outras informações, tá? Essa é uma das funcionalidades que nós temos aqui dentro do Firewall Analyzer. Basicamente, essa informação eu gerei a partir de um FortiGate simulado, mas a solução também suporta aí os Firewalls utilizados aí de mercado como o Cisco, o próprio Fortinet, né? Aqui tem alguns, por exemplo, Netscreen, Juniper, e você também vai ter informações bem similares aí no equipamento de vocês, tá? Bom, indo para o próximo tópico, tá? Gestão do dispositivo, gestão de regras, visão geral de políticas, otimização, regras que não foram utilizadas, reordenação de regras e também análise de impacto de regras, tá? Essa informação, a coleta dela é um pouquinho diferente, tá? Enquanto de um lado para a parte de gestão de logs, eu consigo fazer tudo via CESLog, para a parte de gestão de regras, ele vai funcionar um pouquinho diferente. Basicamente, eu tenho duas formas de obter informações sobre regras. Um, seria inserindo as informações de credencial do dispositivo, opa, eu vou conseguir colocar, deixa eu ir por aqui, General Settings, adicionar o firewall. Então, a primeira forma de eu adicionar o firewall é inserindo as informações dele, até a gente poderia vir aqui em Role Management, aqui ele mesmo fala regras de dispositivo não estão configuradas, clica aqui para configurar, ele manda para o mesmo local, né? Mais ou menos. E basicamente, eu tenho duas formas de obter essas regras. Uma seria através de arquivo, no qual eu vou inserir o arquivo que contém a listagem de regras do meu equipamento, normalmente obtida a partir do firewall mesmo, tá? E a outra forma é desde que o dispositivo ele seja suportado, eu até deixei essa tela aberta aqui, desde que ele seja suportado, a gente vai conseguir obter de forma automatizada através da utilização de credenciais. As credenciais hoje, elas vão funcionar para Cisco, FortGate, NetScreen e Juniper. Para outros dispositivos, a gente vai utilizar a parte de importação de arquivo, tá? Então, tenho aqui a parte de importação de arquivo, basicamente aqui em Settings, a gente tem a opção de, cadê? Aqui, adicionar o firewall, a gente pode adicionar ele por aqui, aí eu vou inserir as credenciais Telnet dele, tá? E também aqui em Firewall, opa, Firewall Server, não, a gente pode entrar aqui em Road Management e clicar na opção de adicionar um novo, ele vai me permitir fazer a importação da regra aqui. A partir do momento que eu faço esse cadastro da credencial ou adição do arquivo, eu vou começar a gerar vários dados sobre a política, sobre a política, sobre a gestão de regras, tá? Já estou carregando aqui. Ele vai ler todo o meu dispositivo ou os meus arquivos e vai começar a gerar para mim informações sobre, por exemplo, quantas regras eu tenho, quantas regras são de permissão, quantas são de negação, de entrada, de saída, e qualquer outra regra de segurança. Então, ele vai me passar toda a informação. Aqui nessa tela de gestão de regras, eu vou ter todos os modelos, né? Que eu posso gerir regras. E aqui, todas as políticas, e regras que eu tenho configurada. Então, caso eu queira visualizar as regras, por exemplo, do meu FortiGate 1, que basicamente é o nome do equipamento, tá? O meu equipamento se chama FortiGate 1, eu posso olhar aqui, quantas regras eu tenho? 25. Quais são essas regras? Tem a regra 18, que é de qualquer source para qualquer destino, interface 1, destino interno, serviço qualquer um, e o que que essa regra faz? Deixa eu ver aqui. Aqui ela não me fala muito, tá bem, compacto, mas a gente poderia adicionar outros campos aqui, por exemplo, de comentário para... Deixa eu selecionar que eu tirei sem querer. Direção e colocar aqui o comentário. Pronto. Então, eu consigo ver tudo que essa regra está fazendo, tá? Deixa eu fechar, deixa eu voltar aqui, tá? Também consigo ver as regras de permissão. Regra, qual é o nome dela, né? Aqui ela está verdinha, que está ativa. Então, regras de permissão, da onde, para onde, qual direção, né? Se é de permissão aqui, por exemplo, ela, ele está fazendo o permissionamento. Inclusive, essas regras que estão aqui que vão me auxiliar na geração de relatórios, né? Bateu as regras, qual regra que bateu e assim por diante. Então, eu tenho regras também de negação, tá? Basicamente, da onde, para onde, de qualquer source, de qual source, para qual destino, de qual interface, para qual interface, para qual dispositivo, qual direção que está esse bloqueio, né? Essa regra negativa. E da mesma forma, consigo ver os outros também, como, por exemplo, fire out, bond rules, né? Regras também inativas, né? Que são aquelas que estavam cinzinhas, que são regras que não estão ativas no momento. Então, eu vou conseguir ver toda a informação, primeiramente, né? Uma visão geral, né? Fui lá, configurei o equipamento, o que eu tenho de regra? Ah, isso, isso, isso e isso. Perfeito. Aqui ele já me mostra um percentual, as regras como um todo aqui. Perfeito. Segundo tópico, eu tenho uma otimização de regras. Como que ele consegue fazer isso? basicamente, ele me identifica algumas regras, por exemplo, redundantes ou muito gerais, ou uma regra que, basicamente, é uma regra que não precisaria estar ali. Como eu falei, redundante, como ele até menciona, regra sombra, redundante, geral, de correlação, de agrupamento, né? Então, você consegue ver aqui as regras que se encaixam dentro desses parâmetros, né? Para cada um dos dispositivos, e a solução vai conseguir te auxiliar a poder trabalhar nessas regras. Então, você já consegue identificar, por exemplo, regras que são redundantes. Eu vou clicar e eu estou vendo regra 17, 8, 2, 16 e 27. Por que que essas regras estão assim? A 17, regra 17 é redundante por conta da regra 18, que possivelmente pode ser igual. Então, a 17 e a 18 estão bem parecidas. Eu posso vir aqui na visão geral da política e olhar, regra 17 e 18. Por que? Porque aqui é N. Está vendo? E basicamente todas as configurações são iguais. Se é qualquer um, então vai incluir tanto esse search quanto esse destino. Então, basicamente é uma regra geral. E se é geral, a de baixo, ela meio que fica sem necessidade. Então, por isso, a solução já consegue identificar que essa regra está redundante ou geral e a partir daí você vai conseguir trabalhar com ela. aí como eu falei, essas aqui na verdade são as redundantes, eu tenho aquelas regras mais gerais, ele também vai me falar de qual com qual. Regra 25, regra 5 é geral por conta, está generalizada por conta da regra 26, por exemplo. Correlação, tem a 15, regra 15 está correlacionada à regra 19. Então, ele vai me dar todas as informações que eu preciso para estar trabalhando, até aqui fica mais fácil de olhar. Regra 15 correlacionada à regra 19. Vou clicar aqui, ele vai me trazer, porque eles estão correlacionados um com o outro. Tenho aqui também todas, caso eu queira ver, e basta eu ir clicando aqui, generalizada, redundante. e ele vai me mostrar uma e outra e a partir daí eu posso analisar e fazer as configurações necessárias no meu firewall para estar me auxiliando. Também tem a parte de limpeza de regras. Deixa eu só carregar. Que no caso, me ajuda a limpar regras que não são muito utilizadas. Por exemplo, criei uma regra, essa regra nunca deu hit, ninguém usou, está atribuído a um objeto que não é utilizado, algo nesse sentido. E a partir daí, ele vai conseguir te auxiliar nas regras que não teve hit por um determinado período de tempo e a partir daí você pode desabilitar ela ou alterar ela, caso seja uma regra que talvez esteja incorreta e por isso que não está batendo no firewall, você consegue estar colocando ela aqui para fazer isso. Então, eu tenho aqui a listagem de regras não usadas, então eu tenho a regra 4, inclusive está me mostrando tudo nela, a regra 17, a regra 13 e algumas que estão sem uso. caso tenha algum objeto que não é usado, também aparece aqui, alguma interface que não está atribuída, está aqui, e também algum objeto que não esteja atribuído, no caso, algum serviço, alguma coisa nesse sentido, que não está atribuída nenhuma regra. E a partir daí, ele consegue me apontar aqui, na verdade, ele consegue me apontar para que eu possa tomar uma ação corretiva em cima disso, seja desabilitar, excluir, alterar a regra. Tenho também a parte de reordenação de regras. Isso aqui é bem legal. Ele me ajuda a gerar um relatório para reordenar minhas regras para ficar, como eu posso falar, tanto em conformidade, quando ele me ajuda a, por exemplo, não ter uma regra em cima, talvez que anule a de baixo e isso possa causar algum problema. Deixa eu só clicar aqui, pessoal, que esse aqui tem que ser gerado. Tá. Deixa eu ver se eu consigo gerar ele. Só aguardar um minutinho aqui para atualizar a página. Perfeito. Ele já até gerou para mim, ele só demorou um pouquinho, mas, por exemplo, do checkpoint, ele me gerou que não tem nenhuma sugestão de reordenação. Posso tentar o Fortgate, por exemplo. Demorar? Posso gerar de outro, tem vários equipamentos aqui. Por exemplo, o meu palo alto. Aqui ele já me sugeriu 45 mudanças. Está bem pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele já me sugeriu aqui 45 mudanças. Mudado a posição 82 para 1, porque o hit count dele é mais alto, então é a regra que mais bate. Eu tenho essa aqui que eu mudaria de 71 para 2, de 92 para 3, e assim por diante. ele vai me trazer toda a parte de sugestão para que eu possa trabalhar em cima disso, inclusive com base nas contagens de hit. Ele vai levar em conta várias informações, não apenas a contagem de hit, mas várias informações para me sugerir que aquela regra fica melhor em cima ou mais embaixo. E aqui ele me mostra as mudanças que foram feitas. Esse aqui, por exemplo, que foi a posição antiga dele, era a 82. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais colunas. Aqui, olha. Opa. Aqui eu não vou conseguir mudar as colunas dele, mas ele já me mostra aqui o que eu fiz de alteração, né, e o que eu preciso estar fazendo. Isso também vai funcionar para a maioria dos equipamentos, né, desde que você tenha importado corretamente a listagem de regras. Então, tem aqui também, por exemplo, de um cisco, né, regra 2, né, que deveria ir para 1, esse que é o nome dela, né, essa regra aqui que deveria ir para 3, essa deveria ir para 4, 7, 9, e assim por diante, né, então eu consigo estar tendo toda essa informação. Tem também a parte de impacto de regras. Então, eu consigo visualizar aqui onde, ela vai me ajudar, na verdade, a identificar algum risco, alguma anomalia, qual é o impacto, né, que isso vai ter aqui em cima do meu firewall, por exemplo, teste, né. Alguém criou essa, esse aqui. Esse aqui, por exemplo, do Cisco Pix Preimpact, né, uma análise de impacto. Então, ele vai me mostrar todas as regras, como que isso está configurado e como que isso impactaria. Por exemplo, detalhes. Eu tenho essa, ele verifica a nova regra proposta contra uma regra existente com base em alguma anomalia. Por exemplo, essa aqui, Rule, teste, né, que é o nome dela, ela está com a regra sombra da regra 2. A regra 2 é essa aqui, basicamente, é aquela que uma permite e a outra nega tudo. Então, qual que ele deve fazer? Então, são coisas que ele me ajuda a identificar. Parte de reordenação, também, aqui, nesse caso, não tem. Thread de segurança, né, ameaças, análise de blacklist, e várias outras aqui. Análise de objetos repetitivamente, repetidamente, nas regras. Ele já vai me trazer aqui e vários outros. Então, ele vai me trazer como um todo qual o impacto que aquelas regras têm, vamos dizer, o impacto que a regra tem no meu ambiente. Mais fácil falar assim. E ele vai gerar relatórios para ir com base nisso. E a parte de administração? Tá, aqui eu vou estar um pouco restrita, tá, pessoal, por ser um ambiente de teste, mas basicamente eu consigo estar visualizando toda a parte gerencial, tá, e também fazendo algumas edições, aqui, por exemplo, objetos de rede, serviços, regras, até vou passar alguns aqui, e ele vai me dar opções, opçõezinhas de editar. Aí, claro, você vai ter que habilitar algumas opções no seu firewall, tá, esse usuário tem que ter permissões para, o usuário que você colocar na listagem de regras tem que ter permissão para poder fazer a gestão dela no firewall, mas fazendo isso, vocês vão conseguir também fazer essa gestão, tá, como aqui ele fala, review and push, você pode editar, e você consegue estar fazendo edição por aqui, tá, E, bom, pessoal, caso vocês forem tendo dúvidas, vocês podem estar me chamando, me mandando aqui no, no perguntas, e ao final do webinar eu vou estar respondendo vocês, tá, fiquem à vontade, tá. Agora, eu vou falar um pouquinho de conformidade, compliance, que todo mundo, todo mundo quer estar em compliance hoje, né, seja LGPD, seja ISO 27001, seja qualquer conformidade, né, toda empresa tem que estar dentro das melhores práticas aí, dentro das melhores sugestões, né, para tratar os dados da empresa, né, a informação que você gere aí dentro da empresa. Então, falando de conformidade, o FireAnalyzer vai me ajudar a atender várias compliances, né, então ele me ajuda a fazer a conformidade do FireAnalyzer com base no PCI, ISO 27001, conhecidíssima aí nas empresas SANS, NST, NERC-CIP. Então, ele vai conseguir me auxiliar a estar atendida, né, dentro dessas conformidades. Como que a solução vai fazer isso? Aqui dentro, a solução, ela já vai ter vários padrões prontos e também as sessões que conseguem ser atendidas, né, por... O que que o FireAnalyzer consegue atender das sessões aqui dentro? Então, por exemplo, falando que eu adoro a ISO 27001, já vou até nela. Então, por exemplo, eu falo... Não, o ISO 27001 está muito verde. Deixa eu pegar uma laranja. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, o SANS, baseado, né, provido pelo Instituto SANS, né, para FireAnalyzer. Então, clicando aqui, por exemplo, aqui eu estou falando de um Cisco, né, poderia ser qualquer um dos meus outros equipamentos, mas estou pegando o Cisco. Vou clicar e com base nisso, ele vai me dar algumas sugestões. ele vai me trazer três ícones, basicamente, onde esse ícone verdezinho é em conformidade, o X é fora de conformidade e o de estrelinha é um que requer uma verificação manual. Basicamente, é porque depende de algum fator humano. Então, nesse caso, você vai precisar estar em conformidade, fazer análise manual para verificar a conformidade. Então, aqui ele já consegue me falar, por exemplo, o SAM, seção 4. O que essa seção 4 me diz? Ele já me falou. Certifica que o login, né, está habilitado, que os logs são revisados para identificar qualquer padrão potencial que pode indicar um ataque. Detalhes, log está ativado para severidade de informação. Passou. Ele já me falou aqui o que que fala essa regra, e como que eu vou atender isso no meu firewall e o que que o meu firewall analyzer está analisando. Então, com base nisso, ele já me falou aqui. Passou. 9.1, evitar usar, esse aqui é padrão, né, evitar usar o endereço local host em políticas de segurança. Perfeito. Nenhuma regra de permissão com o endereço local host. Passou. Deixa eu pegar aqui um outro. Quero um que tenha dados. esse falho ou marcar como falso positivo. Bloquear protocolos inseguros, protocolos, serviços e portas inseguras. Então, ele já me deu aqui várias opções e eu já vi que não tem conformidade. Eu posso clicar nela para verificar se existe alguma regra e aqui eu já estou vendo que tem algumas regras de serviço de e-mail. Não sei. Mas, por exemplo, serviços de FTP não permitidos e aqui ele tem acesso de permissão e assim por diante. Caso isso tenha sido bloqueado, já que a solução identifica isso como possível uma possível brecha de segurança, ele vai aparecer como verdinho aqui. E a mesma coisa como eu falei para ISO 27001, por exemplo. ele já me falou aqui 71% em conformidade. O que está em conformidade e o que não está? Ah, a seção 12.3 está em conformidade. Fazer backup de mudança de configuração antes de fazer uma mudança é necessário e útil ao fazer o reenvoque e chamar de volta a configuração. E ele já me trouxe aqui. Gravação, basicamente ele obteve essa informação via syslog, mas ele falou que a configuração foi gravada e a gravação está disponível aqui. Vou até clicar para ele me listar. Enquanto ele carrega aqui na outra tela, na outra aba, vou mostrando aqui outras informações. 12.4, por exemplo, para proteger seus logs fazendo criptografia deles ao armazenar, prevenindo acesso não autorizado. Aqui ele já falou, a Faryona Lays tem capacidade de fazer criptografia de logs brutos, e proteger contra acesso não autorizado. Clica aqui para mudar as configurações. Vou estar em conformidade dentro do ISO 27001 para esse equipamento. Então, com base nisso, vocês podem ver que várias conformidades, eu posso, como eu falei, tanto analisar ela, como ele vai poder me indicar o que é, o que não é, o que eu preciso mudar, o que está legal. e além de ver todos esses padrões, poder clicar, a gente também tem a parte de gestão de mudanças, então, se alguma mudança no Faryon for detectada, ele vai me mostrar aqui, ó, aquelas configurações startup, running, tá, normalmente quem faz, atualiza o firmware do equipamento, já sabe isso aqui de cara. Então, ele já consegue me mostrar as mudanças que foram feitas, por exemplo, deixa eu pegar um outro, um FortGate. Não tem, checkpoint. É, vai ter que ser o meu Cisco, mas não tem problema. Então, aqui ele já me fala, alterado em 10 de abril de 2019, o que foi alterado? Ele vai me mostrar o que seria adicionado, removido, que é porque ele não tem as configurações mesmo, ele só identificou a mudança. Isso aqui, para quem conhece a nossa outra solução chamada Network Configuration Manager, vai ver que essa tela aqui está bem parecida, tá, que ele vai me mostrar toda a configuração que ele consegue, ele consegue fazer o backup para mim, né, falando do Network Configuration, ele faz o backup e me mostra o que foi adicionado de linhas na configuração, o que foi removido, o que foi alterado, e aqui a mesma coisa. ele vai me mostrar as linhas, né, o que foi adicionado, removido, né, para eu poder, talvez, se necessário, fazer um rollback, eu fazer isso de forma extremamente fácil. Tá. Temos também aqui a auditoria de segurança, onde a gente vai ver tudo que, quanto a acessos, né, a segurança do equipamento como um todo, o que eu posso fazer para melhorar, né, é um pouquinho grande, um pouquinho extenso, mas ele já vai me trazer aqui toda a informação. Deixa eu subir aqui que eu desci muito. Tá. Basicamente, ele vai me dar dicas de segurança e a partir disso gerar relatórios para mim também, ó. Por exemplo, para a parte de recomendações aqui de senha, para acessos, para acesso, acesso list, né, não me lembro como que é o acrônimo disso aqui, mas é uma lista de acessos. Então, ele já me mostra aqui como que poderia ser as recomendações, né, totalmente para esse ambiente. E para cada um vai ter uma recomendação diferente. Então, esse aqui no caso é o meu relatório de segurança para um Fortinet, né, um Fortgate. Então, tá aqui, ó, Fortgate, é, uma data um pouquinho errada, identificando 12 erros relacionados à segurança. O erro identificado foi isso, isso, e as recomendações estão aqui embaixo. Ele vai me dar todo um diagnóstico de segurança com base nesse firewall, com base no que ele sugere, né, de erros, por exemplo, erros classificados como crítico, alto, médio, baixo ou informativo, e a partir daí a gente vai poder trabalhar neles. Aqui, aqui, por exemplo, impacto crítico, assim, de forma geral é médio, mas o impacto crítico, facilidade moderada e correção planejada. tá, caso seja algo que possa ser corrigido manualmente por você, ele vai informar, caso seja algo que só vai ser corrigido pela própria equipe da Fortgate, ele também vai informar, então, você consegue visualizar tudo isso aqui. E, por fim, os nossos eventos, né, ou logs de auditoria, onde eu consigo ver o que foi feito aqui do meu equipamento. Então, eu consigo ver, exemplo, o Fortgate está debaixo, o horário está o mesmo, mas eu consigo ver, por exemplo, que o usuário Nicolas fez logout, o testuser fez logout, o testuser executou um comando setrefresh5, executou outro comando sethostname for 40gate, FW, então, eu consigo estar vendo toda a auditoria do meu equipamento, não só desse, mas qualquer um outro, meu Cisco, por exemplo, consigo ver tudo que foi feito, quem fez, quando fez, toda a descrição, por exemplo, se eu estou rodando um comando, ele vai me trazer o comando que foi executado, tá, de forma bem fácil. Então, para isso eu tenho toda essa gestão de compliance, como eu falei, extremamente fácil de trabalhar, é o que a gente falou no começo da apresentação, a gente está aqui para trazer soluções, facilidade para os gestores aí de segurança, para estar auxiliando aí, geração de relatórios, compliance e várias outras atividades relacionadas ao FHIRL. Seguindo um pouquinho adiante, vamos falar agora de relatório, dentro de relatório, a gente tem relatórios do FHIRL, de ataque, segurança, relatório de VPN, aplicações, proxy, eu até mostrei, né, que quando a gente mostra os detalhes do equipamento, ele acaba me mostrando as informações que eu estou mencionando aqui, tá, mas eu vou conseguir várias informações a nível de relatório de segurança, como por exemplo, aqui no meu dashboard, eu vou ter vários, de certa forma, relatórios, né, como relatórios referentes a uso de VPN, né, relatórios referentes, opa, relatórios referentes a segurança, tá, então eu consigo ver aqui top ataques, top N atacantes por hit, top N vírus por hit, top N URLs desbloqueadas, dentro do meu, da minha página inicial mesmo, ele vai me trazer vários relatórios já para isso, mas eu também tenho uma aba chamada relatórios, na qual eu também vou ter bastante informação, como por exemplo, relatórios de firewall, no qual eu consigo clicar e visualizar a informação, até em um painel, né, em forma de painel, na qual eu vou ter toda a informação sobre o meu equipamento, como por exemplo, aqui eu estou pegando todos, né, vou pegar só um, para ele trazer um relatório detalhado só para ele, então aqui por exemplo, para esse FortGate, ele já me traz aqui, vou até habilitar o DNS aqui, vai ficar bonitinho, ele já me trouxe os top hosts por envio, por recebimento, já está aqui, aqui ele está mostrando top 5, eu poderia aumentar, tá, top hosts por enviado e recebido, top grupo de protocolo, top grupo de protocolo por envio, por recebimento, né, top usuários, tanto por envio, por recebimento, então ele me traz um relatório agregado, de certa forma agregado, né, com todas as informações de usuário, do firewall, né, para eu poder estar exportando esses dados, lembra que se quer só de hoje, eu poderia mudar os dados, enviar um relatório para mim, fazer da forma que eu achar melhor, né, da forma que se adequar melhor à minha necessidade. Além desse relatório do firewall, né, em si, eu tenho os relatórios de proxy, então, deixa eu ver aqui um que tenha, eu só tenho esse equipamento aqui de proxy, infelizmente ele está sem dado, deixa eu tentar mudar aqui o período, tá, mas ele vai me mostrar os tops URLs, isso aqui no caso que passou pelo proxy, né, top URLs permitidas, top URLs negadas, top categorias negadas, tem também os relatórios de VPN, deixa eu selecionar outro equipamento, e outra data também, tem um pouquinho só de hoje, não está me mostrando aqui, mas assim, a informação que a gente tem aqui, até ele está mostrando na tela, é a parte de sessões VPN ativas, isso aqui, muita gente me pergunta, é até bom falar disso aqui, que tem muita gente que pergunta de VPN, me pergunta de NetFlow Analyzer também, porque de certa forma, até aproveitar, abrir um parêntese, né, falando aqui de acesso, de conexão, de tráfego, né, é até legal fazer uma comparativa entre Firewall Analyzer e NetFlow, que eu acho que cabe aqui, porque são duas soluções de certa forma parecidas, porque ambas elas conseguem analisar os dados do equipamento e trazer para mim informações sobre utilização, como por exemplo, esses relatórios de Firewall aqui que ele está me mostrando, para a parte de tráfego, para a parte de conversas, e muita gente me pergunta se eles têm informações parecidas, para quem usaria um e usaria outro, né, o NetFlow Analyzer, para quem não conhece, talvez está assistindo isso aqui, pensando no Firewall Analyzer, né, ele é mais voltado para análise de tráfego, ele trabalha com um protocolo de flow, que basicamente ele trabalha com pacotes que contém dados sobre da onde esse pacote está vindo, para onde, qual IP, né, falando de onde, para onde, com base no IP, qual aplicação está usando, toda essa informação ele pega a partir de um roteador, tá, de borda. Já o NetFlow Analyzer, ele já analisa dados de logs, então ele vai me trazer dados do usuário, não apenas de qual máquina para qual máquina, assim que ele vai me trazer também informações sobre regras, informações, como eu falei, sobre VPN que está conectada, tá, então, eu falando desse VPN, eu até me recordei desse assunto, eu achei que, acho que vale a pena comentar, porque aqui, nesse caso, ele vai me trazer todo mundo que está conectado via VPN, ok? E também, informações sobre acesso de API, no momento, isso aqui não é importante falar, que no caso, são relatórios da API do próprio Firewall Analyzer, então já aproveita para falar, tem API, eu estou olhando aqui nas perguntas, o Clerton, ele já me mandou uma pergunta, tá, Clerton, vou só finalizar aqui, pessoal, podem ir mandando, vou responder ao final, não se preocupem que eu vou responder, tá, que a gente já está quase finalizando, tá, e agora, pessoal, indo, quase finalizando aqui, tá, vou falar um pouquinho sobre tráfego e uso de banda, vou só mais recapitular, porque também foi um assunto que nós falamos, né, sobre o vorte de monitoramento da largura de banda, em tempo real, analisador de tráfego, monitoramento de RL, que são informações, como eu falei, faz ele se assemelhar muito no NetFlow Analyzer, mas são informações que são obtidas de jeitos diferentes e vão ser mostradas de forma diferente, como, por exemplo, se eu estou falando de tráfego, eu tenho aqui o meu tráfego ao vivo, o que está sendo consumido de, aqui está em megas, bytes, KBPS, está pequeno, estou até de óculos, pessoal, mas está pequeno ainda, então, ele já consegue me mostrar aqui o tráfego que está rodando, o controle em nuvem, né, que eu consigo ver as aplicações usadas e quantos megas ou gigas, ou seja, o que for de tráfego, foi consumido nesse acesso, como, por exemplo, categoria de saúde, mídias sociais, comportamento de arquivos, gateway de pagamento, mostra quantos hits, quanto foi o tráfego total consumido e a mesma, a mesma não, né, e eu vou ter essa informação, a mesma informação exibida de uma forma diferente, né, se eu for analisar a nível do dispositivo, né, eu vou detalhar, ele vai me trazer parecido, por exemplo, utilização de largura de banda, então, quanto do meu tráfego foi utilizado, eu vou dar um clique aqui, ele vai me detalhar, opa, deixa eu abrir aqui pelo outro, vou abrir o FortiGate mesmo, e aqui é a opção de banda, que eu vou conseguir ver todos os dados, cliquei, ele vai me detalhar toda a informação que está nesse gráfico, da onde para onde, né, o que foi usado, quantos bytes foram consumidos aqui, então, toda a informação ele vai me dar de forma fácil, assim como a parte de aplicações, sites utilizados, né, que eu já mostrei, sites foram utilizados, a partir do inventário, listando por usuários, você vai ter essa mesma informação, mas o legal é que dá para ver quem está usando assim, mais facilmente, então, legal, Saravana, e a partir daí, ver as URLs que ele anda acessando, se ele está conectado ou gerou algum tráfego pela VPN, ó, está aqui, ele tem uma, ele tem uma VPN configurada, não sei se ele está usando agora, não está, mas basicamente ele usou, tá, Start Time 22 de outubro, Finish Time 22 de outubro, teve duração, 23, né, teve duração de 9 horas, então, tenho todos os dados por aqui também, eu tinha até falado sobre isso aqui antes, né, pessoal, e falar um pouquinho também sobre análise forense de logs, né, no qual eu consigo fazer uma busca tanto pelos dados brutos quanto dados agregados, de forma muito fácil, inclusive, fechar essa tela aqui, tá, então, aqui dentro de Search, eu também vou ter essas opções que eu acabei de mencionar, no qual nós conseguiremos fazer uma busca, né, por dados agregados, por exemplo, eu consigo selecionar vários dispositivos e fazer uma busca agregada, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar em alguma coisa, protocolo, usuário, contém a letra A, vai ter, e a partir daí eu posso gerar um relatório agregado, fazendo uma busca, né, geral em todos os meus equipamentos, onde ele vai trazer onde o usuário contiver a letra A, que eu acho que não foi uma boa ideia, porque deve ter muito, praticamente todos os usuários com a letra A, deixa eu pegar aqui um John, um John, tá bom, então, eu posso vir aqui, usuário, é o John, e a partir daí gerar um relatório agregado por tudo que está dentro desse critério, então, relatórios administrativos, detalhes de spam, ó, já consegui ver um monte de spam aqui do John, né, inclusive, tá vendo isso aqui, como passou lá no meu firewall, ele já conseguiu identificar detalhes de tráfego, né, a nível do host, a nível do servidor também, relatórios de sumários de eventos, relatórios de URL também, URLs que ele acessou, né, categorias permitivas, categorias negativas, relatórios de uso de VPN, não tem nenhum, né, e também análise de regras disparadas, então, ele vai me mostrar todas as regras que o John disparou, que hoje, no caso, eu ia falar que não são poucas, né, mas aqui é só hoje, mas ele já gerou aqui algumas coisas para mim, 37 páginas, pouquinho, tá, então, eu consigo ter toda essa informação, mudar colunas, salvar isso aqui como um relatório novo, né, um perfil de relatório novo, a partir do momento que eu gerei esse relatório agregado, salvar ele para ser gerado posteriormente de forma mais fácil, e da mesma forma, consigo também fazer um, uma busca nos dados brutos dele, basicamente são os dados que ainda não foram tratados, nem agregados, o dado cru, e a partir disso também consigo fazer, usuário, vamos fazer o mesmo, John, e aqui está o dado bruto, ó, logs brutos, do jeito que estava, com toda a informação, não está tratada, não está nada, e aqui ele de forma, formatada, mas ainda não está agregado, as informações como eu tinha no outro, né, como vocês podem ver, aqui está tudo misturado, está tudo misturado, o outro ali é mais fácil, porque ele está separado por categoria, então é mais fácil você fazer uma busca, mas caso você queira buscar algo no geral, como um todo, a opção mais indicada é fazer a busca nos dados brutos, por exemplo, eu quero saber tudo que o John fez, naquele, usando um protocolo específico, seja acesso, seja qualquer coisa, eu quero saber o que ele fez, então eu consigo usar os dados agregados para isso, e tenho também, por fim, agora falamos de dados agregados, alertas, porque a solução não é só, gerar um monte de informação, mas também tem alertas em cima do que está acontecendo, aqui na aba alertas, eu consigo ver todos os alarmes que dispararam, quem já conhece, Op Manager vai se familiarizar com essa tela, ele separa para mim por categoria, o que é crítico, o que é problema, o que é tudo, e eu consigo visualizar, tanto eventos que aconteceram, quanto alarmes que dispararam, a criação desses alarmes, é extremamente simples, deixa eu só achar aqui, outros, aqui, outros, perfis de alarme, e a partir daí, eu consigo criar perfis, configurar critérios, e a partir daí, ele vai gerar um alarme, caso algo aconteça, por exemplo, aqui eu vou chamar de onboarding, o nome é um alerta normal, poderia ter um alerta de anomalia, ou de utilização de banda, mas vou usar um normal, só tem esse dispositivo, nesse servidor, e aqui eu vou definir o critério, para ele disparar o alarme, protocolo, o que foi recebido, o que foi enviado, o source, o destino, a URL, o status, eu quero quando chegar, um evento para mim, no qual o usuário é o John, e também, deixa eu ver, a aplicação que ele está usando, seja um Epic Games, então com base nisso, eu vou ser alertada, quando chegar alguma coisa, um logzinho, no qual o usuário desse log, seja o John, e a aplicação que ele está usando, seja o Epic Games, e eu posso configurar também, 3shoulds, por exemplo, para a prioridade ser, crítica, por exemplo, ou trouble, ou atenção, eu posso definir os parâmetros, então ele pode, se for crítico, no caso, colocar ele como crítico, ele vai alertar a cada, 5 eventos gerados, em 2 minutos, até mesmo, para evitar algum falso positivo, de por exemplo, até que falso positivo, nesse caso aqui, é bem difícil, seria mais falso positivo, em caso de utilização, no caso de um pico de uso, ou alguma coisa nesse sentido, mas você poderia estar utilizando, alertar, alerta para cada 5 eventos gerados, em um determinado período de tempo, definir um 3should para ele, e até mesmo atribuir um, e até mesmo atribuir um proprietário dele aqui, tá? E a partir daí, next, notificação, enviar e-mail, executar script, enviar SMS, tá? E a partir daí, você pode trabalhar com ele facilmente, aí, gerando alertas. e pessoal que está me mandando mensagem aqui, aproveitar, acabei de chegar aqui no último tópico, que era de alertas, eu vou ler aqui algumas perguntas, primeiro do Clareton, Clareton Moraes, seja bem-vindo, obrigada pela participação, você perguntou sobre licenciamento, o Firewall Analyzer, ele vai ser licenciado, pela quantidade de firewalls, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, é, está meio pequeno, porque eu mudei o tamanho da tela. Pronto. Ele vai ser licenciado, pela quantidade de firewalls, é, ele não está aparecendo aqui, mas é firewall, tá? Posso utilizá-lo para efetuar levantamento, para análise de adequação, para conformidade em clientes de consultoria? Posso utilizar uma única licença, para testar vários ambientes separados, e pontuais? No caso, é, para a primeira pergunta, sobre o levantamento, para analisar a adequação em clientes, sim, você pode usar. O único requisito dele, é que, o equipamento gerenciado, ele tem que ter conectividade, com o servidor, onde o Firewall Analyzer está instalado, né? Além de você ter que ter as credenciais, para poder rodar esse diagnóstico, por exemplo, de compliance, tá? Utilizar uma única licença, para testar em vários ambientes separados, no caso, para cada ambiente, você vai ter que ter uma licença, tá? Até mesmo por questões contratuais mesmo, questões de licença, para cada ambiente, né? Seria necessário você ter uma licença, mas, algo que você pode fazer, é ter um ambiente instalado em nuvem, por exemplo, e os seus clientes finais, permitindo que você possa, ter conectividade com os equipamentos dele, não sei se eu me expressei bem, mas você ter ele em nuvem instalado, e os seus clientes fazendo uma liberação, para que você consiga gerir os equipamentos dele, através da nuvem, de certa forma, aí seria dessa forma que nós podemos estar fazendo, tá? Antônio, perguntou se ele consegue fazer um backup periódico, das configurações do firewall, como NCM, ele não vai conseguir fazer, basicamente, o que ele vai me trazer aqui, porque no próprio firewall, normalmente, ele tem uma opçãozinha, que quando você muda alguma configuração, não só o firewall, equipamentos de rede, como um todo, quando ele muda alguma configuração, ele dispara um syslog, que é configuration changed, então, por isso que ele consegue obter essa informação, para ele fazer um backup periódico dos equipamentos, a gente precisaria do NCM, que inclusive, é possível comprar o firewall e o NCM juntos, né? A gente pode licenciar os dois, tá? Para estar atendendo isso, um faz backup, e o outro gerencia o firewall, mas, por si só, o firewall analyzer, ele não vai fazer o backup, tá bom? Ele vai só registrar que teve mudança, mas não fazer backups periódicos, porque o NCM, tá, pessoal, para quem não conhece, ele é um software que faz parte do nosso pacote, né, UpManager Plus, ele é uma solução voltada a fazer backup e restore, de certa forma, de equipamentos de rede, então, ele identifica mudanças, faz backup, deu ruim, volta o backup, então, dá para aliar os dois bem, para eles trabalharem juntos, que é uma combinação aí, excelente, para quem trabalha com equipamento de rede, gestão de segurança da empresa, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade aí, para me perguntar. deixa eu ver aqui quem mais está aqui, aproveito para mandar um abraço aí, Antônio, abraço para você, Andrews, Bruno, Clerton, Carlos, Luciana, Ralf, Mila, Rodrigo e Sidney, muito obrigada aí, por terem comparecido, agradeço aí a disponibilidade de vocês, e já que não temos mais perguntas, vai avançando, pessoal, tá? Se vocês tiverem interesse também de realizar uma POC da solução, até o Guilherme comentou, quiserem testar a solução, fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato, vou deixar os contatos do nosso time comercial, e vocês poderão, caso sejam interessados, contatar eles para a gente iniciar uma POC, os testes na solução, tá? Dúvidas, né? Opa, que é isso, Antônio, agradeço você, precisando de qualquer coisa, nós ficamos à disposição, hein? E só lembrar, vale lembrar, pessoal, caso vocês adquiram o FireOanalyzer conosco, além do suporte técnico com a própria Manage Engine, fabricante, desenvolvedora do software, vocês também vão contar com suporte totalmente em português, gratuito, incluso na aquisição da licença, com a Acess Software, né? Então, através de e-mail, telefone, conferência, além de a gente ter a comunidade para usuários, a gente tem o Team Bra, e também o Pit Stop, tá bom? E, opa, vou chegar aqui para cá, por fim, como comprar, pessoal, viram aí, gostaram, falaram assim, eu acho que esse, esse FireOanalyzer é tudo que eu preciso, então, vocês podem estar entrando em contato com o nosso time comercial, tá bom? Pelo número, que está na tela, ou através do e-mail, e assim que possível, já vão entrar em contato para a gente, marcar uma POC, e fazer a tratativa. O Clarton me mandou mais uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu consigo responder. Entendi, Clarton perguntou, referente à minha pergunta, a ideia seria ter um servidor com analyzer, e colocar temporariamente em cada cliente, não, acredito que dessa forma, aí sim, você tendo uma máquina, talvez, que você leve com os seus clientes, acredito que sim. Assim, eu posso até pedir, se você, se você quiser, posso até pedir para o meu time comercial, te ligar, bater um papo, que eles vão saber responder melhor, essas questões de licença, de contrato, tá, Clarton? Então, se até, se você puder, mandar e-mail, ou deixar seu contato comigo, eu posso estar passando para eles, para eles te contatarem, e explicarem melhor, sobre essas questões. Perfeito, não sei se eu tenho seu e-mail, mas acho que eu consigo pegar ele aqui, Clarton. Perfeito, e eu vou, passar para o meu time, para eles estarem, entrando em contato com você, tá bom? Vou até salvar aqui já. Opa, perfeito. Belezinha, bom, pessoal, agradeço a disponibilidade de todos, mais uma vez, tá, se preparem que teremos novos onboardings, tá, logo enviaremos a todos os participantes por e-mail, e no mais, fica meu agradecimento, pessoal, vejo vocês na próxima, tá, muito obrigado, abraço, e tchau, tchau. 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 Tchau.